Bom dia, bom dia, Descomplique na área. Mais um encontro nosso para falar sobre gestão de consultório desde o início, desde a parte de treinamento de secretária até a parte de finanças, passando por marketing médico. Aqui a gente fala de tudo, né? Bom dia, Stephanie. Bom dia, Cartegi, Jursilene, Isabelle, Batesiniro. Sejam todos muitíssimo bem-vindos na nossa live matinal. Acho que é o maior encontro de médicos falando sobre gestão de consultório que acontece todos os dias aqui nesse Instagram. Que bacana, gente. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Como a gente conversou ao longo desses últimos dias, Fernanda, Mariana, Suelmara, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é desconto. Ah, e farmacêutica também, Mariana. Isso aí, seja bem-vinda. Nome da minha irmã. Sejam muito bem-vindos todos. A gente hoje vai falar sobre desconto, tá? Batalhessa, querida. Gente, eu até até ojeriza falar desse nome, né? Desconto. Por quê? Minha mãezinha querida, bem-vinda, mãe. Então, gente, assunto de desconto é polêmico. Vamos abrir polêmica aqui hoje, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, tá? Então, sintam-se à vontade para fazer comentários. Bom dia, Camelinha. Suzy, bom dia. Sintam-se muito à vontade para trazer comentários, as opiniões profissionais de vocês. Mas eu vou passar aqui argumentos que vão de encontro às políticas de desconto. Tá? E eu vou me justificar muito bem, eu prometo. Então, eu já deixei um pouco claro que eu sou contra essa história de desconto, né? Mas aí, por que que eu sou contra essa história de desconto? Quando eu falo que eu sou contra, gente, é em relação ao desconto não programado. Por quê? Eu fiz aqui alguns slidezinhos para mostrar para vocês e ficar mais fácil. Porque quando a gente fala de número, ficar só ouvindo, pode gerar confusão. Então, olha só. Para quem não sabe, para quem decide seu preço aí no chute, e aí eu quero que quem está aqui me diga, faça assim, ó, eu, quem decide preço no chute? O chute que eu falo é, ah, é porque eu vi que na minha região é esse o valor que se cobra. Ah, é porque eu vi que uma amiga cobra assim. Quem decide preço dessa forma, põe aqui embaixo para mim assim, ó, eu, quero vocês participando para eu saber que eu não estou falando sozinha, tá? O fato é, para a gente definir corretamente, ó, já tem gente aparecendo corretamente, o preço dos nossos serviços, ó, Ana Maria, meu Deus, gente, então vamos fazer direitinho, não mais, a Fernandinha já aprendeu. Para definir corretamente o preço dos serviços, a gente deveria seguir, tem que seguir essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês, tá? De forma bem geral, Ei, Frederico, bem-vindo! Agora a Isabelle também não mais, que orgulho, meninas! É o seguinte, Marininha na área também, eu não, mas era. O que significa essa fórmula, gente? Você tem que considerar para o seu preço, que é o P, os seus custos variáveis, então quer dizer todos os consumíveis que você usa, e não só, vamos dar o exemplo de uma toxina, não só o valor da toxina, a Camilinha fazia, mas agora não mais, a galera das antigas já mudou, tá vendo, né, gente? Das antigas daqui do Descomplique. Variável seria, por exemplo, para uma toxina, não só a toxina, mas a gase, o álcool que você usa, o campo, a luva, a agulha do Botox, tudo isso tem que ser encarado como custo variável, tá? Custo fixo é o quê? É a luz, é a água, é o telefone, é o imposto, é o imposto que eu falo... Esquece esse imposto que eu falei, gente. Não vai ficar confuso. É o aluguel, é o salário da secretária, é o imposto da secretária, é isso que eu queria dizer. Isso é custo fixo. Cartão, esse Czinho, é o que você paga para o cartão de crédito, para estar tendo aquela transação. Imposto, é o que você paga de imposto sobre esse seu trabalho. Você trabalha como pessoa física, você vai ter um imposto. Você trabalha como pessoa jurídica, é outro imposto. E você tem que somar também o retrabalho. O que significa isso? Ah, eu faço um Botox, o paciente volta para a revisão, eu tenho a chance de usar mais produto na revisão, então eu já tenho que considerar isso lá no meu custo variável. Enfim, isso tudo somado, a gente soma também o nosso lucro. E aí, a gente tem o nosso preço. Então, quando a gente faz isso matematicamente, pensado, com base nos nossos custos certinhos, nas nossas despesas, fica muito mais fácil a gente não ceder a um pedido de desconto. É a primeira coisa, né? O paciente que pede um desconto, quando a gente não tem a segurança do preço que a gente definiu, a gente tende a ser um pouco mais flexível, né? Porque você não sabe de onde veio aquele preço, você de repente até acredita que está lucrando muito. Então, você acha que tem espaço para um desconto, né? Bom, a gente pode perceber aqui na fórmula, gente, quando eu falo para vocês dela, eu não quero focar muito em fórmula para vocês não ficarem assustados e achar que é difícil, porque não é, tá? Só quero que vocês entendam. Porque daqui para frente, eu quero que vocês comecem a fazer algumas coisas de forma racional. Bom, eu quero dar desconto, eu sei que eu vou estar comprometendo isso, isso e isso, mas tudo bem. Se você está consciente do que vai estar te custando isso, e for uma escolha sua, não tem problema. O que não dá para fazer é tomar as decisões sem saber o que você está fazendo, tá? Então, quando a gente olha nessa fórmula aqui, pensa comigo, quando você tem um preço definido para um serviço e você dá um desconto, você não vai conseguir diminuir, por exemplo, o valor do seu Botox, que é o seu custo variável, por conta desse desconto, certo? A tua empresa lá que te repassa o Botox não vai te dar desconto porque você deu desconto. Então, a gente fala que o custo variável, ele é um pouco, ele não é flexível, né? Ele é um custo rígido que tem ali. O custo fixo, você não vai conseguir pagar menos luz porque você dá um desconto. Paciência que você dá desconto. A taxa do cartão, o imposto, o retrabalho, tudo isso não vai mudar muito se você der um desconto. O que vai sofrer maior impacto é o seu lucro. Então, quando a gente fala de um desconto, a gente está falando que você está tirando esse desconto que você está dando do seu lucro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, aqui a... Falando, Clara, você podia fazer uma live sobre cálculo de aluguel de sala para outro colega na nossa clínica? Posso sim, podemos fazer uma live sobre isso, com certeza. Ótimo tema, tá? Vou até anotar aqui. Taxa de sala. Anotado já. E aí eu trouxe aqui uma outra tabelinha para vocês que essa daqui é a tabela da vida, tá? Da vida de susto. Olha o que ela mostra para a gente. Acompanha comigo aqui. Aqui em cima, esse 20, 25, 30, 35, é a nossa margem de lucro, tá? E aí ele fala, a margem de lucro, então, são as colunas e as linhas é a questão do desconto, tá? Que você der. O que eu quero dizer com isso? Vamos considerar que a sua margem de lucro seja de 40%, tá? Que é uma margem razoável para consultório, tá, gente? Muitas vezes a gente tem margem de 40% mesmo. Em algumas situações até um pouco menos, tá? Então vamos dizer que a sua margem de desconto seja de 40%. E você resolve dar um desconto de 10%, tá? Aqui na linha do 10%. Esse valorzinho de encontro entre a coluna e a linha, esses 33%, o que isso significa? Significa que, se você tem 40% de margem de lucro e você der 10% de desconto, você vai precisar aumentar em 33%, é o que tá circuladinho ali, a realização daquele procedimento, daquela venda, para que você tenha o mesmo lucro. O que significa isso, em termos de números práticos? Se você tem, se você faz, de repente, num dia, só para arredondar e facilitar, eu testei aqui os números antes, 6 pacientes com Botox. Num dia normal, tá? Tua rotina é fazer 6 pacientes. Faz bastante, né? Você, se você fizer uma ação dessa, de dar 10% de desconto, você vai ter que aumentar em 33% esse número, que significa ter que aumentar para 8 o número de pacientes. Se você fizer, nesse dia de promoção, nesse dia de desconto, 7 pacientes, você vai estar trabalhando mais, gastando mais material, tendo uma dedicação maior de tempo e você vai estar lucrando menos. Poxa, Clara, mas eu tô com mais pacientes. Sim, você tem mais pacientes, só que diante do desconto que você deu para a margem de lucro que você tem, você vai precisar aumentar mais do que você aumentou para ter o mesmo lucro, tá? Aí vamos dizer, então, que você é super ousada, né? Você, você ousado, ousado. Você resolveu fazer um dia com 20% de desconto, tá? Você vai precisar aumentar em 100% o número de pacientes que você faria num dia normal, que você venderia, para você ter o mesmo lucro. Então, você, se tivesse aqueles 6 pacientes, você agora dando 20% de desconto, você precisaria ter 12 pacientes, tá? Então, você fala, ah, Clara, tive 10 pacientes. Caraca, aumentou muito meu volume, aumentou muito, captei muito mais pacientes. Tá, seu lucro está menor. Você trabalhou mais horas, quase o dobro de horas, partiu de 6 para 10 pacientes, trabalhou muito mais, terminou um dia muito mais cansado, seu estoque foi comprometido porque você consumiu mais produto e o seu lucro está menor. No final do dia, você teve um lucro menor. Então, gente, quando eu falo de desconto e eu brigo tanto assim, vocês não podem fazer desconto não programado. Por quê? Vocês estão comprometendo o lucro. Como a gente viu pela fórmula, tá? Se você for aquele ousado total que você quiser fazer um desconto, gente, de 30%, é absurdo. Você tem que aumentar em 300% a sua captação, conversão de pacientes. Então, chega um ponto que o desconto, dependendo do desconto que você der, não vale a pena de forma alguma. Por quê? Você não tem nem tempo para atender esse volume mais alto de pacientes para justificar. Então, eu vou dar aqui alguns argumentos, né, pela questão do desconto, não ser uma coisa, uma prática muito bacana. E a primeira delas é em relação ao lucro. Eu acho que já ficou bem claro aqui, eu expliquei com essas tabelinhas. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem ir me mandando que eu volto na tabela, eu explico de novo sem problema algum. Eu quero que vocês saiam dessa live entendendo as políticas de desconto, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui para a minha carinha maior, tá? Primeira coisa, então, que eu quis falar em relação a comprometimento de lucro, tá? A gente dá desconto, se não foi um desconto programado, o que eu quero dizer com isso? Ah, claro, eu quero ter margem para trabalhar com desconto. Você já vai inserir no seu preço uma porcentagem ali que você pode dar de desconto. Basicamente, a metade do dobro. Lembra quando acontece Black Friday e a gente fica pé da vida? Nossa, mas não reduziu nada, era o preço antigo. É mais ou menos isso, desconto programado. Você embute no valor para depois dar o desconto e ter essa margem, tá? Mas ainda assim, ainda quando você embute no seu preço o valor possível para desconto, eu questiono um pouco essa política, por quê? Pode passar uma mensagem para o seu paciente que você superfatura. Por quê? Se você consegue dar desconto e ainda assim ter lucro, passa para o paciente a ideia do quê? Poxa, a doutora tinha lucro mesmo me dando desconto. Então, quando ela não dá desconto, caramba, imagina o lucro que ela tem. Poxa vida! Então, passa uma mensagem que na maioria das vezes não é real, porque a gente não superfatura assim, nada, pelo menos em dermato, tá? Os nossos consumíveis são altos o suficiente para a gente não conseguir superfaturar nada, tá? Mas passa essa mensagem para o paciente, é isso que ele acha de você. Então, descontos. Compromete o nosso lucro, compromete um pouco a nossa credibilidade quando o paciente questiona pô, será que a doutora está superfaturando? E isso passa uma mensagem muito ruim para o nosso paciente. Outra coisa, o paciente, ele costuma ficar mal acostumado, né? Porque ele sabe que se ele for, se ele insistir um pouquinho, você vai dar desconto. Se você esperar aquele dia do mês ou aquela época em especial, vai ter um dia do produto, né? Vai ter um dia do Botox, ele vai conseguir fazer um Botox mais baratinho, vai fazer um procedimento mais em conta. Então, a gente gera um mau costume no nosso paciente. E, gente, os pacientes, eles tendem a indicar amigos, né? E não se surpreendam. Se um paciente vai até você por preço, aí ele vai para você porque tem lá um dia de desconto muito bom e que ele consegue uma condição muito especial de preço. Quando ele for te indicar para um amigo, ele vai usar isso como argumento. Nossa, vai na doutora Clara, olha, ela é boa, competente, me atende super bem. E olha, se você insistir um pouquinho, você ganha um desconto. Os pacientes, eles indicam outros pacientes, eles vão, falando dessa sua fama, né? De dar o descontinho. E, naturalmente, você vai atraindo pacientes que vão pedir desconto e que vão ser aqueles pacientes que vão tentar negociar com a sua recepção, com a sua secretária, com a sua recepcionista. Então, a gente gera um mau costume no nosso paciente quando a gente trabalha com desconto, tá? Então, essa é a terceira coisa. Compromete lucro, quebra nossa credibilidade porque o paciente acha que a gente superfatura. a gente mal acostuma o nosso paciente e, em quarto e último, que é o que eu vou falar, a gente desprestigia aquele paciente que vai certinho, paga certinho, não questiona preço e não pede desconto. Porque aquele paciente, que, teoricamente, é aquele paciente ideal pra você, que, poxa, ele valoriza o seu trabalho, ele não pechincha, ele tá ali no dia que precisa estar, ele não fica esperando um dia de promoção, um dia de produto pra estar indo até você, esse paciente que deveria ser o mais valorizado, ele tá sendo desprestigiado. Por quê? Ele paga mais pelo mesmo tratamento que você dá quando oferece um desconto. Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro essas quatro coisas na nossa cabeça, tá? São as quatro principais pra gente escolher ou não fazer uma política de descontos, tá? Vocês estão muito caladinhos hoje, tá? Quero que vocês comecem a perguntar. Tá tão difícil, assim, o assunto tão novo que ninguém tem nem pergunta, gente? Vamos lá. Aí, gente, pode vir e me perguntar, Clara, e agora nesse momento de pandemia, como é que a gente faz com esses descontos? Faz ou não faz? O que você sugere? Eu fiz uma live aqui um dia falando sobre como tornar o consultório antifrágil nesse momento. Tá amando, Vivi? Que bom. Vivi, hein? Que bom que você tá amando. É meio assustador no início algumas coisas. É, isso que a Germana tá falando em choque. Se as minhas alunas estiverem aqui, as alunas do curso, a Marina é ótima pra falar isso, porque ela diz que ela ficou alguns dias em choque. Que ela ficou quando ela... O primeiro módulo, né? É super... É de preço, de definir tabela. Cara, realmente é um choque de realidade. tem aluna, colega que fala, Clara, tô em depressão. Eu não consigo dar o próximo passo porque se sente realmente em choque. Mas a ideia de estar discutindo isso não é pra paralisar vocês, tá, gente? Pelo contrário. É pra tirar as vendas dos olhos de vocês pra que vocês consigam tomar ações daqui pra frente racionais, tá? Não é pra deixar ninguém assustado e paralisado, por favor. É... A Pri arrasada, a Andressa falando super didático, fazendo contas. Que bom, Andressa! Que bom! Essa live vai ficar salva pra vocês precisarem rever alguma coisa. A Cíntia falando ajudar no parcelamento em dias específicos é válido? Cíntia, então, em relação a parcelamento, o que que eu faço, tá? E que funciona? Eu parcelo todos os procedimentos quase que eu faço, a maioria deles em 12 vezes, tá? E eu embuto essa taxa de parcelamento, né? O quanto me cobram das máquinas de cartão pela antecipação desses valores, eu embuto isso no preço. Então, pra mim, no final das contas, acaba não fazendo diferença se o paciente paga em 12, em 6. Por quê? Eu tenho preços diferenciados, né? Que nada mais nada menos são do que esses valores dos impostos, né? Do parcelamento embutido nesses preços. Então, quem parcela em 6 vezes tem menos juros embutido, então paga um valor X. Quem paga em 12 tem um pouquinho a mais que é esse imposto embutido. E dessa forma, eu consigo facilitar pra que o paciente consiga fazer em mais vezes, se assim ele quiser. Entendeu? Frederico, está repetindo, mas é muito bom a repetição fixa. Exato, Frederico. Frederico é das antigas, já assistiu essa live por aqui. Foi como eu falei ontem, Frederico, cada dia chegando mais gente nova aqui no perfil. Então, alguns assuntos importantes, a gente vai estar repetindo. E aí, qual é a minha sugestão e qual é o meu pedido de contribuição de quem é das antigas? Traz dúvida. Já viu esse assunto? Pô, já tem, de repente, uma dúvida um pouco mais elaboradinha. Então, joga aqui que a gente consegue enriquecer ainda mais a live. Combinado? A Mariana falando, pra mim é bem novo. Em um ano e meio vamos começar o consultório. Ele acaba a residência de cirurgia plástica. Ah, que legal, Mariana. Que bom. E é bacana que vocês vão começar com as coisas mais organizadas. Se eu tivesse acesso a esses conteúdos antes de ter começado, quando eu tava realmente montando o meu consultório, eu posso te garantir que eu teria tido muito menos dor de cabeça. Eu teria poupado tempo e poupado dinheiro. Porque eu perdi muito dinheiro quebrando a cabeça aí com coisas que não davam certo. A Cíntia falando, ou até mesmo um preço melhor à vista, ou em um dia específico em dinheiro ou transferência, até pra não ter perda com taxa de cartão. Cíntia, então, eu acabo não colocando um dia fixo pra isso. É uma política que eu sigo todos os dias da vida. Essa variação em relação ao pagamento. Entendeu? Quem paga à vista, quem paga no dinheiro, a gente consegue fazer um preço melhor, sempre levando em consideração os impostos que a gente vai estar deixando de pagar pelo cartão. Tá? Até pra justificar mesmo pro paciente. Pô, por que tem valor diferente? Bom, quem paga no cartão, naturalmente a gente paga uma taxa maior. O que a gente tá fazendo quando você paga à vista é simplesmente descontar essa taxa. A gente tem que fazer essa política de preço de uma forma que fique bem claro pro paciente e que isso não comprometa, como eu falei, a nossa reputação, a nossa credibilidade. O paciente entende que tá pagando menos ou mais porque isso tá sendo passado pra ele, né? Essa taxa do cartão. Nada mais, nada menos. A Aline falando como você costuma cobrar de amigos e familiares. A Aline, quem passa os meus valores são as secretárias. Então, elas que ficam com essa parte de cobrança mesmo de familiares, de amigos, tá? A Fernanda, quando você passa preço você fala só do valor mais alto e espera a paciente perguntar sobre formas de pagamento e valores menores? Então, Fernanda, eu sempre, como eu falei, eu pago parcela em 12 vezes, né? Então, as minhas secretárias elas são instruídas a passar os orçamentos em 12 parcelas. Ah, são 12 parcelas de 110 reais. Ponto. Muitas vezes o paciente pergunta, ah, então, em quanto fica isso? Qual é o total? Ah, elas vão e passam. Mas o valor inicial que elas falam é o 12 vezes de X. Que isso, em termos de vendas, é bem mais suave, tá? A gente já... É a hora de estudar vendas, né? Então, eu fui pra vendas. Eu adoro essa parte, gente. E aí, li muito livro de vendas. Livro de vendas de pessoas gerais mesmo, não da área médica. Pra aprender técnica de venda mesmo. E o ideal é que a gente fale em número cheio. É 12 vezes de tanto, tá? Desconto à vista. O que você acha? Eu não gosto, Simone, dessa... Eu não uso muito a palavra desconto, entendeu? Porque eu não quero mal acostumar o meu paciente. Então, a gente fala que existem condições diferenciadas dependendo da forma de pagamento. Entendeu? É... A Cíntia... A sua máquina da Cielo SBD. A minha só parcela até... A da Cielo sua, Cíntia? A minha é Cielo SBD. Ela parcela em 12 vezes. Será que não é só uma questão de habilitar esse parcelamento? Dá uma checada, tá? A Bruna falando... Oi, Clara. Fala sobre os descontos na pandemia. Devemos tentar negociar nesse momento? Parar de dar desconto depois da crise? Então, Bruna, eu acho que se você já tem uma política de descontos estabelecida, seus pacientes, eles já estão acostumados a isso, eu acho que esse é um momento bacana tanto pra você repensar as coisas, quanto pra você mudar as suas políticas, tá? O que eu quero dizer com isso? Ah, você tem pacientes que já estão acostumados com descontos, com dias específicos de produtos. você vai sinalizar pra esses pacientes que as coisas vão mudar pós-crise, tá? Então, por exemplo, você tem já um paciente marcado pra fazer toxina com desconto. A sua secretária, ela deve avisar, olha, a doutora Bruna contratou nesse período de pandemia uma equipe pra fazer uma consultoria financeira aqui na clínica, então a gente vai ter alguns reajustes dos nossos valores, algumas coisas, mas só depois que essa crise passar. Então, provavelmente, na próxima vinda sua fazer um Botox, as coisas vão estar um pouquinho diferentes, mas a gente vai te avisar, você vai ficar ciente disso, você já pode usar esse momento da crise até pra justificar uma necessidade de ter contratado uma consultoria financeira, uma equipe pra estar revendo a saúde financeira do seu consultório, tá? Então, você pode usar isso como argumento, inclusive, tá? A Vivim falando, a minha também só parcelem até seis. E ela é SBD? Ela é CLSBD, Vivim? Porque ela parcela, gente. O que pode estar acontecendo? É entrar em contato e sondar. Por quê? Facilita muito. Eu já parcelei as minhas vendas, né, os meus procedimentos em três vezes no início. Eu trabalhava com a Moderninha, Jesus, imagina quanto eu pagava de taxa. Depois que eu mudei pra Cielo, eu comecei a parcelar em seis vezes e aí depois eu mudei pra 12. E, gente, a conversão de procedimentos é muito maior. Aqueles pacientes que não podem pagar em seis e podem pagar em 12, eles fazem. É simplesmente essa a diferença. Então, vale muito a pena, desde que você embuta o valor daquela taxa, aquela questão lá do cartão nos preços. Que aí pra você não faz diferença. A única diferença que vai fazer é que mais pacientes vão fechar procedimentos com você. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma... Frederico falando. Estamos fazendo conta. Em alguns procedimentos o lucro é muito bom, em outros não. Estamos revendo. Eis que temos que fazer o que dá mais lucro e menos complicações. exatamente, Frederico. Teve até uma colega dessa turma de agora que ela me mandou dizendo que tem um procedimento que ela não consegue uma margem nem de 30%. Falei com ela, falei, olha, me manda a sua tabela, vamos tentar destrinchar isso junto, ver se tem alguma coisa que dá pra enxugar, né? Se tem alguma coisa aí que você tá pagando demais, tentar diminuir os seus custos de alguma forma, porque do contrário, vale a pena questionar se vale fazer esse procedimento. Ao menos que seja um procedimento assim que capte muito paciente, que tem um índice de satisfação muito grande. Enfim, é um procedimento a ser questionado, né? Qual a porcentagem média de desconto à vista? Simone, eu não posso falar sobre esses valores de porcentagem de desconto à vista sem saber os seus valores. Esse é o grande erro que a gente comete. Se eu falar aqui, ah, Simone, 20%, 10%, eu tô sendo extremamente leviana, porque eu só consigo dar... Hoje em dia, eu aprendi uma coisa, né? Depois que eu me envolvi com finanças de consultório, que eu só dou uma opinião, eu só dou um posicionamento quando eu analiso números, porque aí eu tô fazendo a coisa certa com você. Se eu falar pra você, ah, 10%, 20%, eu estou fazendo o que eu falo pra vocês não fazerem, tá? Fazer preço, fazer desconto no chute. Então, me desculpa, mas eu não consigo dar uma estimativa, só baseado em números mesmo, tá? o mesmo valor, o mesmo valor para... O mesmo valor... Ah, não, Fernanda, pra valor de consulta, aí eu não parcelo, né? Eu pago, eu ofereço em débito e crédito em 30. Como a consulta é um valor menor, a gente acaba não parcelando, tá? Você divide a consulta também? Acabei de responder, então, Maria Elisa, consulta não, tá? Minha consulta não é cara, então é à vista, né? Dinheiro e tal, ou em crédito em 30 dias. Credicard também parcela em 12 vezes, mas com juros. É, todas as máquinas, Karina, elas vão parcelar com juros, tá? Então, não adianta... Isso não vai acabar não sendo um fator de decisão. O que a gente vai ter que pensar é, qual é o juro, né? Pra você escolher a máquina que oferece menos juros, tá? A Marisa falando, após os cálculos de precificação, quanto posso jogar de lucro pra mim? Marina, a gente... Marisa, a gente fala que o ideal é que você tenha um lucro, né? Uma margem de lucro mínima de 35%. Mas é claro, se você tem custos bem baixos de um procedimento e você consegue expandir essa margem de lucro pra 100% em algum procedimento, faça isso, tá? Você não tem que seguir a margem de lucro mínima, não. A gente fala mínima pra gente tentar manter aí um mínimo de lucro em alguns procedimentos que são mais custosos pra gente, tá? Tiago falando, Oi, Clara. Já vi alguns colegas parcelando em seis... Até seis vezes pelo lojista e até 12% vezes pelo emissor. O que pensa a respeito disso? Tiago, eu acredito... Existe essa opção quando você tá na maquininha. O que significa isso? Em seis vezes, somos nós que vamos pagar esse juro. Em 12, quem vai pagar é o paciente. Eu prefiro, Tiago, já embutir todos esses juros no meu preço, tá? E fazer o desconto pro paciente. Por quê? Sempre que... Vamos lá. Eu sempre penso por mim, né? Como que eu gosto de pagar as coisas e como eu entendo o preço quando eu sou consumidora. Se eu vou pagar uma coisa e me passam que é mil reais, tá? Ah, Clara, é mil reais, você pode pagar em 12, tá? Opa, tá bom. E eu prefiro pagar em três vezes e aí tento barganhar em um desconto. Pô, tá, eu quero pagar em três. Eu consigo um desconto? Se eu conseguir esse desconto, eu saio satisfeita desse processo de negociação. Eu fico feliz, tá? Mas se for o caminho inverso. Ah, eu quiser comprar alguma coisa e me passarem que em seis vezes é mil, tá, Clara? Aí eu, pô, mas eu queria pagar em mais vezes. Ah, não, Clara, pode pagar. Paga em 12. Só que nesse caso eu vou precisar somar um juro. E aí eu vou falar, pô, não vai ser mais mil, vai ser mil e tanto. O fato de, nesse processo de negociação, eu ter o meu valor acrescentado, eu ter um aumento aí de juros, eu saio dessa negociação já chateada, com a sensação que eu perdi dinheiro. Então eu prefiro, né, no consultório, já embutir todas as minhas taxas para 12 vezes e considerar que todos os pacientes que tiverem uma negociação feita vão sair dessa negociação com a sensação real que foram beneficiados. Até os pacientes que vão pagar em 12 vezes, porque são 12 vezes sem juros. Eu não tô acrescentando nada por eles pagarem em 12 vezes. A diferença é que aquele paciente que pede desconto tendo pago em 3, eu vou conseguir ter uma margem para descontar. Então, por isso que eu não vejo tanta vantagem nessa história de repassar pro paciente esse juro. Porque você já fez isso. Eu prefiro fazer isso antes, tá? Eu acabo não passando essa mensagem no final da negociação que o paciente foi lesionado por uma taxa maior, por ter que ter embutido uma parcela aí de juros, tá? Amanda falando, mas quem divide só em 3 vezes é o mesmo valor? Amanda, vamos lá. Eu passo aqui um tratamento pra facilitar, tá? 12 vezes de... 100 reais. Isso significa que o total dá 1.200, né? Se você tá diante de um paciente e ele fala pra você assim... A gente pode fazer uma live só sobre essa parte de negociação, gente, porque acaba sendo outro assunto e é mais extenso. Sobre cartão de crédito também, a gente vai mudando um pouco porque vocês vão tendo dúvidas, só que é muito detalhe pra eu acabar falando e eu acabo falando de forma bem rasa, né? Mas dá pra gente ir muito a fundo nisso. 12 vezes de 100 reais. Ah, um tratamento de 1.200, né? Se esse paciente vira pra tua secretária e fala assim, Ah, não, 12 vezes é muito. Passa aí pra mim em 3. Quanto que fica em 3 vezes? Cara, 12 é 1.200. Em 3 vezes é 400 reais. Ah, 3 vezes 400. O paciente não pediu desconto, tá? Ele não pediu um abatimento por estar pagando em 3 vezes. Nesse caso, você não oferece desconto. Você não vai numa loja de roupa e te oferece desconto porque você pagou no dinheiro. Você não vai numa loja de nada e alguém te oferece desconto. Desconto é uma coisa negociada. Se o paciente não negociou desconto, você não oferece, ok? A Cláudia falando, embute a taxa mensal do cartão e fala isso pro paciente ou só passa o valor X de cada parcela? Cláudia, valor X de cada parcela, tá? Não precisa explicar pro paciente o preço, tá? Se você for fazer, aí no processo de negociação, ele pedir um desconto, você fizer um abatimento, você pode justificar por que desse desconto, entendeu? Ah, a gente tá fazendo esse abatimento, essa condição especial porque o paciente, você, né, pagando em menos vezes, a doutora tem menos, né, a nossa clínica tem menos gasto com cartão de crédito, tem menos gasto com os impostos. Então, a gente tá te repassando esse desconto, tá? Você pode usar isso de argumento. Não recebe em cheque? Por quê? Frederico, eu não falo muito de cheque porque eu acho um risco, né? Cheque não é uma garantia que você vai receber. Cheque é difícil você antecipar se você precisar numa situação de necessidade de ter um fluxo de caixa ali, um capital de giro. Então, eu tendo a não divulgar que eu trabalho com cheque. Pacientes muito antigas minhas que pagam em cheque, eu acabo oferecendo. Mas não é uma coisa que eu gostaria de levar pra vida, não, tá? É assim, eu tento cada vez mais reduzir os meus pagamentos, meus recebimentos em cheque, tá? A Pri falando live maravilhosa. Que legal, Pri! Que bom que você gostou. Isso porque você é das antigas, né? Adoro, adoro. A Priscila já tá respondendo. Cheque não é seguro. Exatamente. Dani, já tomei muito calote em cheque. Isso aí. A Suelma, você coloca um valor mínimo pra poder parcelar? Suelma, alguns procedimentos eu acabo não parcelando em tantas vezes. Por exemplo, peeling. Peeling é um tratamento mais barato, né? Que tem um custo menor. Então, eu parcelo em três vezes. Como eu falei, minha consulta não parcelo. Então, algumas poucas coisas eu acabo não parcelando. Mas a grande maioria, preenchimento, toxina, peeling médio profundo, fio de sustentação, microagulhamento, laser, parcelo 112, tá? A Tamara falando. Já vi colegas dermatologistas emitindo boleto. O que você acha disso? Arriscado, né? Tamara, eu já vi em alguma ocasião pra fazer isso. Você paga uma porcentagem sobre o boleto. É um risco o paciente não pagar boleto, tá? Não é uma garantia. Então, eu acho mais arriscado. Eu prefiro ir pro cartão. Eu prefiro concentrar no cartão que eu acho a coisa mais segura que a gente pode fazer, tá? A Mariana falando. Como calcular lucro em cima de procedimentos? Exemplo. Botox mais rápido e mais simples. Mas uso o mesmo material de um preenchimento ou esculptra. Mariana, eu tenho uma aula de preços. Eu vou refazer essa aula pra vocês. É uma aula que de tempos em tempos eu tenho que dar porque eu falo tudo isso em mínimos detalhes. Então, eu vou bolar de fazer novamente essa aula pra vocês, tá? Porque é uma aula aí de 40 minutos conteúdão assim atrás de conteúdo. Não é uma coisa que eu consiga fazer em muito pouco tempo, não. A Isabelle falando boleto. Mas continua por aqui, Mariana, acompanhando o Descomplica e a gente vai... Eu vou fazer essa aula pra vocês, tá? Pra galera nova que tá chegando. Isabelle, boleto e cheque não são garantias. Exatamente. Exatamente. O que eu acho de consórcios? Cláudia, a mesma coisa. Não é garantia, tá? E a gente, a princípio, você não pode divulgar que você trabalha com consórcios, tá? Essa questão de desconto. Se a gente for seguir o código de ética médica, a gente não pode trabalhar com desconto, associar o nosso nome com consórcio, com preços promocionais, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A Lia falando. Você tem uma tabela já com os valores diferentes em todas as parcelas de cartão? Tenho, Lia. Tenho sim. A minha secretária, ela tem uma tabela com a lista dos procedimentos e ela tem a lista de valor à vista, valor em 30 dias, valor em 3 vezes, em 6, em 12, tá? Live sobre imposto de renda. Simone, tô anotando todas as sugestões de vocês aqui. Imposto de renda. Ótimo, tá? Ótimo, ó. E eu fico tão feliz que vocês tenham interesse por esses assuntos, gente, que vocês não fazem ideia. Porque eu sei que pro médico é muito difícil, assim, a gente quebrar o bloqueio de falar de preço, falar de negociação, falar de imposto. Óbvio, gente, pra quem tá começando, não é um assunto legal de falar. Mas, assim, eu posso garantir que é um assunto fundamental que seja discutido. Porque isso tem um impacto absurdo na saúde financeira do nosso consultório. Entendeu agora, Amanda? Que bom. Quero muito essa aula de preço. Eu vou fazer, Cintia, eu vou refazer essa aula. A Mariana, sem dúvida, amo nossas manhãs extremamente produtivas. Que bacana, Mariana. Priscila, Clara, fala do seu curso de finanças. Vou falar, Pri. Gente, eu tenho um curso de finanças, né? Pri pedindo aqui. Na verdade, antes era só finanças, Pri. E a gente colocou agora, agora não, né? Há algum tempo. Finanças e marketing. Então, vocês veem que eu falo muito aqui das duas coisas. E ontem eu até fiz um post sobre isso, né? É... O que eu... Assim, por que, né? Falar de finanças e falar de marketing se a princípio são coisas totalmente distintas, né? São coisas distintas, mas são coisas complementares. Não adianta o nosso consultório ser muito organizado financeiramente, você saber como cobrar, você saber como negociar, e você tá fazendo isso pra parede, porque você não tem paciente. Então, ter a vida financeira do seu consultório plenamente, assim, entendida, organizada e administrada e administrada é ótimo, é fundamental. Mas também é fundamental que a gente caminhe junto com a captação de pacientes. E isso, o marketing médico digital traz, né? Hoje em dia, o marketing online, ele é muito forte e muito importante. Então, a gente fala aqui das duas coisas pra tentar andar junto, captar paciente e administrar bem as finanças do consultório, pra que esses pacientes estejam sendo bem conduzidos financeiramente, tá? Tá dirigindo e assistindo, Lia? Que bom! A Mariana também, que maravilhoso, gente. Que bom, vocês são muito sensacionais. Então, na verdade, o curso do Descompli, que é isso, é um curso que a gente fala de finanças, de consultório e de marketing médico, tá? Então, é um curso 100% online que é dado todo por mim, então, é de médico pra médico, a gente fala exatamente a linguagem dos médicos, então, eu acho que não tem por que ter medo de ser um curso difícil demais, não compreensível, ah, eu não vou conseguir colocar na prática, isso não acontece no curso, tá? E a gente abre turmas de tempos em tempos. A gente teve uma turma agora no início de maio e a gente vai estar abrindo uma próxima turma lá pra início de julho. Então, quem tiver interesse, lá no Descompli, que aqui na biografia, a gente tem um linkzinho que você pode clicar e se cadastrar pra ser avisada assim que a nova turma for aberta, tá? Tô assistindo e fazendo o post de hoje. Ah, Marina, queridíssima, que bom! Quero ver seu post de hoje, então, hein? A Gabi falando é maravilhoso o curso. Que legal, que legal! Não seria um curso pra mim, então, né? Mariana, então, olha só, eu foco nos colegas médicos porque eu acho que a grande vantagem do curso é eu conseguir usar a linguagem que os médicos entendem, que eu falo pro colega médico. então, eu acho que essa é uma vantagem muito grande de até recebi esses dias um comentário que eu coloquei aqui de uma colega falando ai, Clara, meu contador já tentou me explicar isso várias vezes e não consegui e você com uma aula conseguiu. É claro, gente, o contador tem a importância dele e eu jamais, assim, em hipótese alguma, eu não tenho interesse em competir com o contador, isso não cabe, não cabe eticamente, não cabe legalmente, a gente tem que ter um contador, então eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra tornar mais compreensível pra vocês. Se for necessário que eu seja uma ponte entre o que o contador fale e o que vocês entendem, eu tô aqui pra isso. Então, cada um no seu trabalho, cada um respeitando o papel do outro, mas eu tô aqui pra facilitar, pra falar uma linguagem que eu parto do princípio seguinte, gente, eu sou médica, eu tenho a mesma formação que vocês. Se eu entendi, se eu conseguir destrinchar de uma forma que eu entendo, eu consigo passar pra vocês de uma forma compreensiva, entendeu? Então, essa é a ideia. A Cris falando, em relação a desconto, qual seria a sua postura em relação a cobrança de colegas médicos? Cris, eu não sou eu que passo o preço, né? Então, como eu falei, acaba ficando um pouco mais fácil, quem passa é a minha secretária. E a gente tem a mesma política de preços pra colegas médicos, tá? Os meus custos são os mesmos, então, o meu lucro, a gente já viu que é a parte menor do meu preço. Então, todos os meus outros custos são mantidos se é um colega médico, se não é, tá? farmacêutico, pode fazer o curso? É moniase, né? Moniase. Então, eu direciono os cursos para os colegas médicos, entendeu? É um prazer que vocês acompanhem aqui, a gente tem super conteúdo aqui na página, tem conteúdo no YouTube, assim, eu acho que a gente tem lá mais de 50 horas também de conteúdo, então, vocês fiquem bem à vontade de usar, mas o curso em especial, quando abre a inscrição, eu tendo a direcionar para os colegas médicos mesmo, tá? A Maria Elisa falando, eu não entendo nada que o computador me fala, faz uma live de imposto de renda, eu vou falar, vou fazer sim, Maria Elisa, eu vou fazer, já anotei aqui, tá? Eu nunca cobrei de colega médico, mas aí começou a piorar muito a petição de favor, e aí começavam a fazer, ah, gente, não dá, não dá, não dá porque você tem seus custos, no momento que você não cobra do médico, você está pagando para fazer dele, né? Porque você continua tendo que pagar a luz daquele atendimento, a secretária daquele atendimento, o material que você usa, tá? Meus amores, estamos aqui em 40 minutos de live, chega, né? A nossa combinada são lives curtas, de 20 a 30 minutos, eu já estou passando, não quero voltar a fazer live de uma hora, porque senão fica muito cansativo para vocês, vocês não conseguem me acompanhar todos os dias, tá? Então vamos encerrar a live por aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, todo dia depois da live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories, para que vocês me mandem perguntas que eu não tenha conseguido responder aqui, ou que vocês não tenham conseguido fazer, para que eu, ao longo do dia, consiga tirar uma dúvida ou outra que tenha faltado, combinado? A Suelma falando, meu contador tomou um susto, como eu fiquei mais esclarecida, depois que assistiu, descompli, o diálogo melhorou muito, ai, Suelma, que orgulho, é isso que eu quero, ponto, a Suelma, eu vou printar isso, Suelma, porque é esse o meu objetivo, gente, não é tomar lugar de ninguém, porque não cabe, não cabe, a gente tem que ter um contador, a gente depende de um contador, eu só quero que vocês consigam entender o que o contador fala, ok? e que vocês tenham domínio sobre as finanças, sobre os tributos que vocês pagam, que vocês consigam realmente dialogar, ai, que orgulho, olha só, beijo para vocês, amanhã a gente vai estar aqui falando sobre, sobre, ah, plano de saúde particular, vocês pediram que eu fizesse uma live sobre isso, então amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre, plano de saúde particular, tá? Então compareçam, quem trabalha com plano, com convênio, tem o objetivo de fazer essa transição, quer algumas dicas, compareça aqui amanhã, tá? Super beijo para vocês, excelente dia de quarta-feira, já estou perdida, quarta-feira, beijo, tchau!